Eu mais o meu mariavo Quando as cavalas de raça que a passo tinham tal graça que até batiam o fado Me deu-se uma volta na feira, andamos de brincadeira para experimentar um garrano Me deu-se uma volta na feira, andamos de brincadeira para experimentar um garrano Que povo que se juntou e ao resto pouco faltou para enganar o cigano Que povo que se juntou e ao resto pouco faltou para enganar o cigano Na taberna do Vilar onde fomos a bancar já se cantava o fadinho Na taberna do Vilar onde fomos a bancar já se cantava o fadinho Estava lá o cadeireiro, o ginguinho, o tutileiro, o rosa e o patosquinho Depois do fado corrido foi o vantango batido que parecia não ter fim Depois do fado corrido foi o vantango batido que parecia não ter fim Que tarde tão bem vivida, nunca vi na minha vida bailar o fando assim Que tarde tão bem vivida, nunca vi na minha vida bailar o fando assim E já de volta da feira, bailava em uma ladeira, um trem aberto e enfeitado E já de volta da feira, bailava em uma ladeira, um trem aberto e enfeitado Dois garrafões de moraça e dois cavalos de raça que até batiam o fado Dois garrafões de moraça e dois cavalos de raça que até batiam o fado Dois garrafões de moraça e dois cavalos de raça que até batiam o fado assim